Olá, eu sou o Pedro Fernandes e hoje venho aqui dizer-te uma coisa muito importante. A água não é só tua. Junta-te ao movimento H2OF e no dia 22 de Março, às 22h, fecha a torneira, ou fecha todas as torneiras de tua casa durante uma hora, enquanto seres humanos temos o dever e a responsabilidade de cuidar de toda a vida no planeta e a água é um bem essencial. H2OF, dia 22, às 22h. Não te esqueças.